Ei, você aí, já entrou numa loja, ganhou um desconto percentual de um produto e não sabia quanto deveria pagar? Então é hoje que o professor Júlio aqui do Dascalos vai te ajudar. Fique aqui até o final do vídeo e você vai aprender a calcular porcentagem. Turma, eu sou o professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos e hoje nós vamos aprender a calcular uma porcentagem simples. Antes de eu te explicar como calcular uma porcentagem de alguma coisa, lembra que porcentagem é uma fração de denominador 100. Por exemplo, então, quando eu escrevo 30%, eu estou me referindo a 30 sobre 100, ou seja, 0,3, porque quando eu divido 30 por 100, dá 0,3. Outro exemplo, 7% é 7 sobre 100 e quando eu divido 7 por 100, vira 0,7, ok? 0,07. 12%, professor, 12 sobre 100 e quando eu divido 12 por 100, dá 0,12 e assim sucessivamente. Então, primeira dica é toda porcentagem se transforma numa fração que se transforma no número decimal. Agora vem a chave do negócio, turma. O que me interessa saber é como calcular uma porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, voltemos à nossa loja. Você entrou numa loja, um produto custa 150 reais e você ganhou um desconto de 30%, porque você vai pagar a vista. Então, você precisa calcular 30% de 150, ok? Simples. Você tem duas formas de fazer o problema. A primeira forma, caso você tenha tempo e papel, você faz por uma regra de 3. Como assim, professor Júlio? O total do seu produto, que seria 150, você equipara a 100%. 30%, que é o desconto que você ganhou, vai ser X, ok? Então, 150 é o todo, 100%. 30% é X. Fazendo a nossa regra de 3, fica 100 vezes X é igual a 150 vezes 30. 100. 100 vezes X. Quanto é 150 vezes 30? 4.500. O 100 está multiplicando, você vai dividir, então vai dar 45 reais. Portanto, meu amigo, se você entrou numa loja, um produto custa 150 reais e você ganhou um desconto de 30% daquilo, você vai ganhar um desconto de 45 reais. Porém, turma, você sabe que numa loja, na correria, você não tem papel, não tem caneta e você não vai ficar fazendo regra de 3. Logo, eu vou te ensinar a fazer isso muito mais rapidamente. Como eu posso calcular uma porcentagem de alguma coisa sem usar a regra de 3, professor? Interprete esse D como se fosse uma multiplicação. 30% de 150 significa que você vai pegar 30% e multiplicar por 150. Simples assim. Então, vamos lá de novo. 30% vezes 150. Com isso, você vai estar calculando o seu desconto do mesmo jeito. Simplifico os dois zeros de cima com os dois de baixo. 3 vezes 15 é igual a 45. Portanto, 30% de 150 é 45. Simples demais calcular uma porcentagem de alguma coisa. Para finalizar o nosso vídeo, turma, vamos supor agora ao contrário. Eu tenho um determinado valor e eu quero transformar esse valor em porcentagem. Eu quero fazer uma transformação em porcentagem. Acompanhe o exemplo comigo, ó. Pedro gasta 150 reais do seu salário com energia. Então, Pedro ganhou o salário dele, 150 reais foi para pagar energia. Sabendo que ele ganha 1.200 reais, qual a porcentagem gasta com energia? Ou seja, quantos por cento do salário do Pedro, ele está gastando com energia? Pessoal, novamente, eu posso responder isso usando uma pequena regra de três. O total do salário do Pedro, que é 1.200 reais, a gente associa ao 100%. Em porcentagem, o todo sempre é o 100%. Então, como ele gasta 150 reais só com energia, só não muito, né? Isso vai dar x. Pronto, turma, uma pequena regra de três. Multiplica cruzado, vamos lá? Então, resolvendo a regra de três. 1.200x é igual a 150 vezes 100. 150 vezes 100 dá 15.000. tudo bem, turma? 1.200 vai dividir 15.000 dividido por 1.200. E na hora que eu faço esta operação, a gente encontra 12,5%. Logo, Pedro gasta 12,5% do salário dele com energia. Bom, turma, é isso aí. Porcentagem é um assunto muito legal da gente conhecer para a gente não passar aperto. Se você gostou, se você entendeu, inscreva no canal, você vai receber vídeos explicando outras coisas interessantes e siga-nos nas redes sociais. Pessoal, é isso aí, valeu!